Aí é que tá Quando você tem processos Na tua empresa, tem que tá lá claro O que é a venda? A venda é o seguinte É você Você vender aquilo que as pessoas têm E você encerra a venda quando? Quando você registrou Essa venda no sistema A venda não pode, ah, tá aqui O que você quer, leva, tá aqui o dinheiro e pronto Não, como é que você vai controlar? Como é que você vai tirar um DRE lá Saber quanto deu de lucro se não tá registrado? Como é que você vai saber quanto vendeu? Tem coisa que Sai cara Tem coisa que sai caro pra empresa Não ter controle, é muito caro não ter controle Você perde mercadoria E você não vê Vende em errado E você não vê Vende um negócio de 10 pelo preço de 1 E você não pega, e nem tô falando de má fé Tá, Helen? Eu tô falando de erro Mesmo, a gente erra, as pessoas erram Entendeu? Então não tem Como pegar Não tem como pegar isso Não tem como você fechar um DRE Não tem como você fechar estoque Você deve estar comprando a mais Às vezes deve estar faltando mercadoria Se você não tá ali olhando o tempo inteiro Então tem que ter um controle Tchau 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 Tchau